Alexandre XRE300 e hoje vamos andar na EVS. Show! Vamos com o Felipe. Tirado aqui do moto, no modo parque. Ok. Exato. Tava no modo parque, tirei. Aqui no modo estándard. Deixa eu só ligar a luz dela. Ah sim? Valeu. Tem que se lembrar disso. Vamos sair aqui com o 88% e 84%. O odômetro total 770. Vou botar aqui no modo eco para não deixar o Felipe para trás. Essa aí é Sport também anda. Modo eco bem macia. Vamos botar aqui no estándard para o Felipe. Deu uma esticadinha turbo. Tá pensando que vai me deixar para trás, rapaz? Vai não. Standard. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O freio dianteiro é bruto E o barulho do motor, está escutando aí? Ciclística dela, ótima Estamos no bairro de Boa Viagem, em Recife Ele está andando aqui a 60 km por hora, estamos consumindo aqui a 2 kW de potência Será que ele vai entrar aqui? Aham Então mesmo no modo estándar, mas você numa velocidade adequada aqui na via, consumo baixíssimo E a vontade de passar marcha Quando a moto sai você sente uma vibração no motor Simbora Esta é a EVS, volts EVS Uma moto que é show de bola viu E o Felipe fez a gente dar uma volta bem curtinha Mas dá para sentir a moto Rodômetro 773, bateria 85 e 80 Dá vontade de ficar andando o dia todinho A sua está chegando Esse escape dele ele pintou ou é original? Na original E é muito boa essa tinta aí porque ela aguenta o calor Ela não... só ali embaixo da pedaleira que ela muda de cor É justamente onde o meu está amarelando Todas as motos aí da FAM acontece isso Eu também estava querendo comprar uma câmera também para gravar Mas é carinho uma câmera né É A GoPro nova está custando aí entre 4 e 5 mil reais a Hero 10 Essa aqui é a Hero 5 ainda Olha pessoal A Hero 5 está vendo semi nova né É o que? Uns 1.500 mais ou menos por aí Uma semi nova né? É Você pode encontrar até por mil reais Olha pessoal Aqui é o Felipe vendedor Comprei a moto com ele Já dei o sinal de mil reais Aguardando aí a moto chegar Para fazer o pagamento restante né? Exato Show de bola E aí a gente vai curtir nossa EVS Show de bola meu velho E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti